O meu nome é Ricardo Lino e sou viciado em rodas. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ricardo Lino em Português e hoje não vos vou falar sobre nenhum produto em específico. Vamos falar sobre uma coisa um pouquinho diferente. Vamos falar sobre skate shops. E eu vivo em Portugal. Sei que muitas das pessoas que veem estes vídeos estão no Brasil. Portanto, as pessoas que veem estes vídeos no Brasil provavelmente não têm o mesmo problema. De qualquer forma, fiquem aí porque pode ser que aprendam alguma coisa de novo. Estando em Portugal, estamos numa zona que é a Comunidade Europeia. Ou seja, dentro desta mesma Comunidade Europeia, temos muitos outros países que têm acesso às mesmas condições que nós. Em algumas coisas, noutras têm a melhor. A nível de impostos, por exemplo, outros países tais como Espanha ou outros países ao lado podem ter melhores condições de impostos. Conseguem comprar as coisas pagando menos impostos, logo conseguem um valor mais barato. Certo? Isso não quer dizer que os portugueses não devem começar negócios. Isto porque, para os locais, a primeira forma de se conseguir comprar uns patins é ver os patins em mão, conseguir segurar os patins e faz muita diferença. Porquê é que eu estou a falar disto? Eu tenho uma loja, chama-se Wheeledict. Vocês podem ir ao wheeledict.shop para ver a minha loja. Mas a minha loja não é a única loja de patins em Portugal. Existe uma outra loja no norte de Portugal que se chama Roller & Slide. E eu acho que vocês devem apoiar tanto a Roller Slide como a minha. E porquê é que eu vos estou a dizer isto? Porque é muito típico dos portugueses. Quando querem comprar um par de patins, vão à internet e procuram. Quero comprar um par de patins da Power Slide X, quero comprar um par de patins da Roller Blade Hitler. Encontram dois pares de patins. Uma loja em Portugal vende o patim por 120€. Uma loja em Espanha vende o patim por 119€. Ah, então vou comprar o patim em Espanha, é o mais barato. Esquecem-se que a loja em Portugal, que neste caso não é a minha porque eu não vendo nem Power Slide nem Roller Blade. Esquecem-se, no entanto, que ao estarem a comprar coisas no outro país, acabam por não estar a ajudar ao mercado nacional. E não ajudando a este mesmo mercado nacional, o que acontece é que a tendência é ele, aos poucos, ir desaparecendo. Ou mesmo que ele continue a evoluir, a evolução que podia estar a acontecer assim, acaba por acontecer assim. E estas são, normalmente, as mesmas pessoas que se queixam. Em Portugal não temos isto, em Portugal não temos aquilo e em Portugal não temos o outro. Portanto, eu vou acabar este mesmo vídeo dizendo-vos uma única coisa. Portugal não vai ter isto nem aquilo, é o outro, até que todos nós comecemos a apoiar o nosso mesmo mercado. Sendo este mesmo mercado a minha loja, a Roller & Slide no Porto, ou as próximas lojas que possam aparecer. Se vocês acham que não temos o que é necessário no mercado nacional, façam vocês. É a melhor forma. O motivo pelo qual eu comecei a minha própria loja é porque faltavam coisas que eu queria ver. E por isso vos estou a incentivar a fazer o mesmo e a investirem no que toca a patinagem no mercado nacional. E assim vos deixo. Muito obrigado. Não se esqueçam de subscrever ao canal. E nunca, nunca, nunca se esqueçam porque é que começámos a patinar. E isso é porque é divertido. Até à próxima.